São 12 horas e 1 minuto e a gente começa falando sobre um incêndio de grandes proporções na região norte do estado. Esse incêndio começou no início da semana, se alastrou e já atingiu uma área de 10 quilômetros na zona rural de Cocal dos Alves, na região norte. A localidade Amargosa fica na zona rural de Cocal dos Alves, a 317 quilômetros da capital Terezina. O acesso ao local é por essa estrada de Pissarra. De longe, já era possível ver a grande nuvem de fumaça. Mas foi de perto que conseguimos ter uma noção do tamanho da devastação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio já atinge uma área de 10 quilômetros. Com certeza já passou por algumas comunidades, algumas casas que têm perdidas no meio da queima. E agora chegou em uma comunidade maior, vieram chamar a gente e chegamos e fizemos controle do fogo por enquanto. Ainda não é possível dizer quantos animais morreram em decorrência do incêndio. Mas era comum durante o trabalho dos bombeiros encontrarmos alguns perdidos em meio às chamas. Seu Pedro foi um dos primeiros a perceber o fogo. Segundo ele, o primeiro foco teria se iniciado há cerca de uma semana. Esse fogo começou aí no chamado Lagoa do Cadó, eles tem uns sexta-feira da semana passada. Aí vem queimando lá pra cá, nós tirando aqui dois cercados e das casas e... Hoje se não fosse a jadura desse bombeiro aí, nós não tirávamos ainda não. Apesar disso, o chamado só chegou ao Corpo de Bombeiros de Parnaíba na quinta-feira. Os próprios moradores ajudam no controle do incêndio. Nós estamos ajudando a apagar o fogo. Desde o tempo que eu trabalho com esse rapaz ali, né, pra apagar o fogo, né. Conseguimos, pensei que nós tínhamos apagado, nós tínhamos um contra-fogo aqui, né. E amanhã o fogo tava apagado, né, aí tornou a acender. E pronto, né. Apaga e acende toda hora. Apaga e acende, né. Porque o rento esquenta o tempo, né. Aí o rento continua sacudindo ele, né. E agora? Agora ele... Os poderes dele já vão se acabar, né. Essa é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros utiliza drone no combate a incêndio florestal na região norte do Piauí. O equipamento foi fundamental para identificar a localização dos focos. Com o drone, o Corpo de Bombeiros sabe exatamente a direção que o incêndio está seguindo. Em regiões como esta aqui, onde a vegetação é muito seca, os bombeiros ateam fogo para evitar que quando as chamas cheguem por aqui, elas não se propaguem. É uma técnica que a gente chama de contra-fogo. Tá vindo um grande incêndio e nós estamos diminuindo a intensidade dele para quando ele chegar aqui não ter mais combustível a ser queimado. E aí ele não se propaga? Ele não vai se propagar mais a partir desse momento que nós estamos fazendo esse isolamento do fogo. Árvores centenárias foram queimadas. Um prejuízo sem precedentes à fauna e flora da região. Nós temos aqui árvores que levaram alguns anos para estar de pé e infelizmente por conta desse fogo elas tiveram que ser extintas. E aí a natureza vai levar um tempo maior para poder se reconstruir. Então a gente sempre pede à população que evite queimadas, evite e se for fazer, que faça todos os meios de controle de aceiro para evitar que se propague e termine chegando às residências. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Cocal dos Alves, a área atingida pelo fogo está dentro da Reserva de Proteção Ambiental da Serra da Iviapaba. Um local que abriga até pinturas rupestres. Nós acreditamos que naquela área que está tendo incêndio nos Amargosos tenham sido afetado alguma dessas pinturas. Um prejuízo muito grande. Um prejuízo muito grande tanto nas pinturas como nos animais como na região. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua, para que cerca de 20 casas do povoado não sejam atingidas. Estava preocupado demais mesmo, porque estava muito perto aí de nós e aí se prendesse para cá, o que era feito de nós? Informações atualizadas, viu? O incêndio não acabou por completo, ele apenas foi controlado e agora está sendo monitorado de perto pelo Corpo de Bombeiros.